Conexão Prazerial volta para o seu último bloco, nós que estamos agora voltando com a grade programação normal, a Docton TV, depois de duas semanas aí de reprise com os melhores programas que houve em 2011 e voltamos para 2012 já trazendo aqui a Raquel Veras da Camaleoa que tem uma história de sucesso grande aqui em Caratinga, tem algumas coisas para nos contar. Antes, só lembrando, quer nos ajudar a fazer esse programa? Veja o e-mail abaixo, conexãoempresarial.edu.br. Raquel, dois anos e meio, com um ano você saiu da Kitnet e abriu a sua loja na Olegar Marcial, você foi para o ponte comercial de Caratinho, como é que você deu isso? Com a cara e a coragem. Tudo uma questão de oportunidade, apareceu um bom ponto comercial, nós fomos a nossa gerente conversar sobre a viabilidade disso acontecer, dessa mudança acontecer, nos programamos e vimos que não seria um salto maior que a nossa perna. Você foi a sua gerente, qual gerente? Do banco. Ah, foi seu parceiro? Foi, super. Te apoiou? Apoiou, falou dos riscos, das possibilidades, né? Então a gente começou a ver que aquilo era um passo possível. Só fazer uma pergunta para você, que eu achei interessante. Você conversou com sua gerente e fez um projeto junto com ela? Sim, fizemos um projeto. Interessante. Fizemos um projeto. Então eu não vou contar o nome do banco, porque a gerente dela vai ter que vir cá contar essa história. Que é uma gracinha, Isabela. Pois é, ninguém sabe quem Isabela, de qual banco é, A, B, C, D ou E. Não é isso, Isabela? Você vai ter que vir cá, já está convidado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu contador te ajudou? Sim, contador, gerente, os maridos, todos, todo mundo fez parte desse planejamento. Quem foi o seu contador? Meu contador, na época, era um contador de Inhapim. E agora? Hoje em dia, é um rapaz chamado Giovanni, que é uma gracinha também. Giovanni. Giovanni. Eu vou um abraço aí para o amigo da classe. Super competente. Se não estiver nos assistindo, vai ficar de castigo. Mas aí também te ajudou. Foi. Fizou, falou assim, o peso tributário, aprendeu tudo, CMS. Mas lá no kitnet, a gente já trabalhava. Já trabalhava. Regular, tudo bonitinho. Então, esse passo, ele foi super possível, porque a gente já sabia o que vinha junto. Já estava organizado. Não, já sabia o que vinha junto. Eu achei interessante você falar dessa parceria do gerente do banco. Aí você foi para lá. Vimos um ponto comercial favorável, vimos a possibilidade disso acontecer e vimos que era possível. Agora você me disse que você ainda trabalha essa questão do relacionamento. Sim. É o ponto fundamental, seu marco de relacionamento. Que seria a diferenciação sua. Isso. E que você vai, inclusive, até a casa do cliente para atendê-lo em casa. É. Tem alguns clientes que são mais próximos, mais amigos, que a gente leva umas sacolas, experimenta o que vai ficar bom, ver possibilidades com acessórios. Isso que eu achei interessante. Na verdade, você faz uma consultoria. De certa forma, sim. De certa forma, sim. E tem alguns, assim, mais próximos que... Ah, me ajuda a preparar uma mala, porque eu vou não sei para onde. Eu vou lá, ajudo. Normalmente, quando a gente faz mala, a gente carrega mulher, então, uma infinidade de coisas que não precisa. Então, eu te ajudo a ser mais prática. Você ajuda a organizar a mala? Isso. Isso. E vê se há alguma necessidade especial, comprado? Como que está o tempo? Quantos dias que são? Mesmo dentro de cinco dias, eu vou te dar várias possibilidades de mala. E a pessoa vai escolhendo, mais ou menos, para não ficar aquela mala enorme. É interessante isso. E é uma coisa que ninguém faz em Caratinga. A gente trabalha isso super bem. E aí, as pessoas ligam para você? Como é que funciona? Ligam. Os clientes que são mais próximos, que sabem, né, que a gente já tem essa afinidade. Ligam e falam, Raquel, me ajuda. Apoliana, me ajuda. Nesse momento, deve ter umas 18 mil pessoas nos assistindo e que são clientes seus, segundo o meu diretor falou aqui agora. Que não sabem disso. São 15 mil clientes, né? Como é que o telefone pode te achar? Da loja. Lá na Camaleoa, é Olegário Maciel 453, pertinho do Horácio Valentim, que é uma referência na cidade que todo mundo conhece. E o telefone de lá, 3322-2024. Agora você vai repetir que o meu diretor vai escrever aqui, ó, para todo mundo ver. Avenida Olegário Maciel 453-3322-2024. Vocês precisam ir lá conhecer. Muito fácil. Vale a pena. Agora, aí você falou o seguinte, mas você teve uma questão que te trouxe aqui hoje, né? Inclusive, assim, um amigo que nós temos em comum, professor Pedro Leitão, que Márcio Venâncio, que é o secretário especial do professor Cláudio Leitão, mais umas 15 pessoas que me entregaram o cartão falando que eu tinha que te trazer aqui. É, você tem uma torcida violenta aí e eu fiquei muito feliz de tê-la aqui. Que falou da questão do Empretec, né? Que você foi aí a melhor colocada no Empretec, foi um sucesso. Como é que foi essa história do Empretec? Como é que você conseguiu esse destaque no Empretec? Nem eu sabia que eu ia ter esse destaque. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, digamos assim. O Empretec é um curso do SEBRAE excelente, por sinal, quem tiver oportunidade... E nós trouxemos o SEBRAE aqui... Faça, a Leila... E eles, a Leila, veio aqui e falou sobre o Empretec. Excelente, quem tiver oportunidade, faça. Na época eu fui indicada por um grande amigo meu, que é até meu compadre, o doutor Rodrigo Molinari, que fez o curso, quando ele terminou o curso, ele falou comigo, Raquel, você precisa fazer esse curso, esse curso vai mudar sua vida. Vai mudar sua vida. E realmente, ele é um curso que ele te ensina, dentre outras coisas, não só pra empresa, como empreendedor, mas pra sua vida. Ele te ensina a planejar melhor as coisas, sabe? Você tem que fazer as coisas com riscos calculados daquilo. Você não pode entrar achando que vai dar certo e se der errado. E se der errado, qual que é o outro caminho? Qual que é o plano B que você vai fazer? E é por conta disso que você se deu tão bem no empreendedor. Traçar metas, planejar melhor as coisas, sabe? Buscar parceiros, isso é super importante. Hoje a loja vive uma fase muito boa, muito feliz, né? A gente tá super satisfeita. E você vai ter a segunda etapa, né? Que é o camaleão, em primeira mão. Vamos ver, né? No futuro, bem próximo, a gente quer o camaleão. Ou que vai abrir o camaleão. Pra homens. Eu dou é furo de reportagem. Isso mesmo. Vou te levar lá no dia da inauguração. E vai ter, assim, um tamanho maior pra mim e pro meu diretor. Vai, não vai precisar não, mas vai ter. Não vai ter. Ele agora já tá menor. Nesse momento, eu queria te falar que a DocTV tem um compromisso com o desenvolvimento da cidade de Caratinga, da região. Nós temos um compromisso de viver uma cidade melhor. E nós damos voz ao empreendedor. Quem gera riqueza e quem faz, de certa forma, a distribuição de riqueza é o setor produtivo. E muitas vezes ele não é ouvido, muitas vezes ele não tem voz. Por isso é um prazer sempre ter empreendedor com histórias bonitas como a sua. Nós queremos te dar, abrir pra você os microfones e as câmaras da DocTV, do Conexão Empresarial. Obrigada. A sua disposição pra você passar a sua mensagem pro nosso telespectador. Pois é, invistam sim no comércio de Caratinga, que ele te dá um retorno, não só um retorno financeiro, mas um retorno prazeroso dos clientes, dos amigos que vêm junto com tudo isso. Eu e a Poliana, a gente tá super feliz no comércio de Caratinga. Realmente, a loja tá dando retorno, talvez não tão rápido como que a gente gostaria. Mas, assim, você já vê que já tá dando o retorno que a gente esperava, né? A gente tem muito parceiro bom, muito fornecedor bacana, marcas consagradas como a Duda Lina, que faz um sucesso absoluto entre as pessoas de Caratinga. E, assim, super feliz de estar investindo em Caratinga, vendo que dá certo, vendo que funciona, e vendo que cada dia que passa a gente tem que apostar mais uma ficha. Eu acho que é por aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Planejar, trabalhar organizada e com muita hombridade, com muita seriedade, com muito respeito a quem entra dentro da loja. Eu acho que o caminho é esse. Raquel, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Obrigada, eu também. Já quero dizer que queremos, em 2012, que a Poliana venha, né? Isso é um prazer. Nossa meta é que mais mulheres empreendedoras venham a esse programa. Tem tantas mulheres empreendedoras boas. Eu quero a sua ajuda nisso, porque as mulheres ficam tímidas de falar. Tem muito homem que já falou aqui, a gente está querendo ouvir mais o público feminino. Tem muita gente boa no comércio de Caratinga. E antes de pedir, só pedir o nosso amigo, o nosso diretor aqui, olha a estipe da Raquel, que veio com a camisa do Duda Lina, e falou que você consegue comprar umas camisas bonitas lá, assim, não é isso? Muito, isso mesmo. Ela falou assim, tem que falar da camisa porque eu ando só na moda. Isso é verdade. E eu estou, assim, estarrecida com o sucesso que ela está fazendo. Essa marca do Duda Lina é uma marca de camisaria masculina, há mais de 150 anos no mercado, só que agora entrou para o feminino. E sabe uma coisa que vende sem você precisar oferecer? É uma camisaria diferenciada, acinturada, que faz o busto feminino, com coisas bonitas. Tanto é que quando a gente vai fechar o pedido, é uma loucura, porque você não sabe como vai fechar de tantas opções que se tem. Então, Raquel, quero que você volte mais. Ah, obrigada. Tá bom? E uma outra coisa, você, assim que acabar o programa, pode ir lá comprar do Duda Lina, volta e fala se foi bom, e nós vamos nos encontrar no próximo programa, nesse ano que se inicia com muitos desafios. Até o próximo programa. Até o próximo programa.